E a gente fala agora sobre vacinação, porque ontem, feriado de Corpus Christi, lá na Igreja São João Batista, teve vacinação sim, para os fiéis e também para toda a comunidade que esteve por lá e vai trazer para a gente agora essas informações. É a Elisângela Moura, que já está aqui de volta. Bom dia, Elie. Como é que foi a participação do pessoal lá? Teve muita gente procurando as doses? É isso mesmo, Juliana. Até que algumas pessoas foram sim procurar, porque ao final nós tivemos 251 doses que foram aplicadas entre Covid, sarampo e influenza. Temos aí três campanhas que estão em pauta e realmente algumas das pessoas foram procurar a unidade imóvel do centro de testagem, que esteve no local e pôde atender as pessoas que procuraram para fazer, portanto, a imunização. Poderia ter sido um número bem melhor, aproveitando da ocasião, mas sim tivemos aí 251 pessoas que acabaram sendo imunizadas. A gente esteve lá, conversou com o Etervaldo Lima, ele que é coordenador de imunizações aqui do município de Mossoró e falou para a gente da importância de levar também essa unidade imóvel da vacinação ali para o lado da Igreja São João. Acompanhe. Tivem facilitar o acesso da população à vacinação. Então, diante da celebração de Corpus Christi, Mossoró Vacina traz as três campanhas, Covid, influenza e sarampo, para cada grupo prioritário estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, se você está dentro desses critérios estabelecidos para cada campanha, é só buscar um ponto de vacinação aqui na Igreja São João. Nós vamos buscar aqui desde a abertura. Então, na abertura, primeira noite de novena, na celebração de Corpus Christi, e seguimos no sábado e no domingo e também dia 22 e 23. Hoje, de Corpus Christi, no caso, a celebração foi das 13, a vacinação das 13 às 18 horas. Porém, a vacinação nos demais dias é das 18 às 22 horas. Etervaldo, a procura, pelo menos até o dia de Corpus Christi, a abertura foi do que vocês desejavam ou ainda pouco? Sim, satisfatório. No primeiro dia, vacinamos mais de 100 pessoas, na verdade, 123. Segundo dia, 188. E no início da vacinação no dia de Corpus Christi, já estamos em 88 vacinados. Então, a procura tem sido satisfatória e sim.